Fala galerinha, eu sou o Iris Viana e essa é mais uma história da websérie Armaria Mãe. E se você caiu de paraquedas aqui eu recomendo que se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações das nossas próximas produções. Beleza? Agora sem mais delongas, bora para o vídeo! Mãe, tem alguém batendo palma lá no portão. Vai lá atender. Armaria, eu estou varrendo a casa. Por que a senhora não vai lá? Não está fazendo nada. Vai, tu! Anda! Já vai! E aí, meu netinho? Vovó vai passar uns dias com vocês? Me ajuda aqui com a mala. Sim, eu tenho duas avós, a biológica e a de consideração. Esse tipo de coisa acontece na vida do pobre e na minha não poderia ser diferente. Armaria Mãe! Essa é minha avó Lourdes. Marrenta, engraçada e cheia de manias. Mãe, para que? Você vai me dar benção, não? Benção, mãe? Deus te abençoe. E para que esse rádio dessa altura, mãe? O que você falou? Esse rádio, mãe, dessa altura. Ô, minha filha, você sabe que amanhã aqui tem um problema nos ouvidos. Por isso que eu aumentei. Nessa hora... Moleque, você vai me dar benção, não? Benção, avó. Ei, Willis, você está salientinho demais para o meu gosto, viu? Não, eu queria dormir. Calma, vocês vão dormir daqui a pouquinho. Espera terminar a missa. Primeiramente, o nosso Deus, depois do descanso. Oi mesmo, minha filha. Oi, mãe. Misericórdia. Mãe, mãe. O que foi, Willis? Gente, agora que eu estou zoando melhor esse menino, você não está alimentando ele não, minha filha? Claro que estou, mãe. Nem parece. O bichinho está desnutrido demais. Fala o que você quer, menino. Dá cinco reais você me comprou um picoleche. Eu não tenho dinheiro, não. Ah, não, mãe, por favor. Eu já falei que eu não tenho dinheiro. Ó, alguém está batendo palma lá no portão. Que bichinha ruim, senhor. Que custo que tem, dá uma moedinha para o menino. Nem parece que saiu do meu bucho. Ô, Willia. Não. Luiz. Ô, o Iris. Ô, Iris. Senhora, avó. Aqui, meu filho. Pega aqui o dinheiro e você compra a sua geladinha. E, ó. Não conta nada para a sua mãe, não, viu? Segredo nosso. O que está acontecendo? Não vou me assustando aqui. Nada, minha filha. Eu estava era orando por ele. Desse jeito, parece na assombração. Menino, você me respeite? Você me respeite que eu sou a mãe de leite da sua mãe. Isso significa que eu sou tua mãe há duas vezes. Ei, mãe, a senhora nunca parou com essa mania feia, né? Paro não, minha filha. E nem vou parar. Eu amo orar pelos meus netinhos. Mãe, a senhora não veio me defender com essa banana na mão, não, né? Menino, fala a única coisa que eu achar na minha fé. Não vou. Mãe, vou. Não vou. Vizinha. E aí, querida? E aí? Hum, quanto tempo. Meu cabelo sem graça. Ah, você sabe que eu gosto de brincar com você. E a senhora, dona Lutz, como que está? Oh, minha filha, estou mais ou menos. Mais ou menos. Essa minha artrose está me marcando. É mesmo, dona Lutz? Depois que eu tive uma infecção urinária, minha vida nunca mais foi a mesma. E eu percebi que a minha coluna piorou depois disso. Ah, mas é a velhice, né? É a velhice. Só que eu dou graças a Deus que ainda a minha memória continua intacta. É, graças a Deus. Que bom, né, dona Lutz? Que bom. É, que bom. Que bom o quê? A memória permanece intacta. Memória? Memória de quem, minha filha? Ah! Mãe? Mãe? Ô, mãe? O que foi, o Iris? Meu corpo está doendo em minha cabeça. Ô, mãe, o Iris não está com febre? Está vendo? Você não alimenta o menino direito. Agora está aí de cama. Magro, inconsistente, anêmico, feio, insustrido, amarelo. A Maria, a avó também não é assim, não. Ô, meu filho, não se preocupa não. Que a mãe vai comprar um remédio na farmácia pra ti, tá? Tá bom. Não! Vai comprar remédio de farmácia, não. Isso não dá efeito. A avó vai fazer um chazinho. Logo, logo, meu filho vai ficar bom. Ai! Aí! Loguinho ele vai ficar de boa. Ai! Aqui, meu filho, prontinho. Toma aí o chazinho que a avó fez. Credo, vó. Que chá ruim, hein? Não, vou tomar esse trem não. Vai tomar sim. Não tenho o que querer. No meu tempo, eu tomava era chá de bosta de gado. Ô, é chá de alho. Pode tomar. Mãe, tadinha, mãe. Minha filha, fica no teu canto. Pode tomar. Como? Ah, não. A senhora ainda vai fazer comida. Tô com fome. Menino, você tá enjoado, menino. Você demorou, foi nove meses pra nascer. Ah, tá explicado. Você demora demais pra dar comida pra ele, minha filha. Por isso que o menino tá assim, seco, feio, parecendo um cambito. Não, cocheco. Mas se preocupe não, meu filho. Se preocupe não que hoje a vovó vai fazer o almoço pro seu. Não, mãe, pode deixar que eu faça. Eu vou fazer o almoço pro meu netinho. Pode sair daí. E aí, tá gostoso? Muito bom, avó. Melhor do que a comida da sua mãe? É melhor do que a minha? 1 2 2 3 2 3 4 1 1 2 2 2 2 3